...gratuação. Esse é o Inúmero, na sua edição bilingüe português-inglês. E o poema que eu escolhi é o que intitula o livro. Eu tenho a síndrome de Tim Maia, eu tenho as varizes de Clara Nunes, eu tenho os vícios de Piaf, eu tenho a orelha de Van Gogh, eu tenho a perna que falta ao saci, eu tenho o olfato de Freud, eu tenho o cansaço de Amélia, eu tenho o peso de Maria, eu tenho as dermatoses de Macabea, eu tenho a pus parada de sopará, eu sou a linha tênue que une os chipófagos, eu sou uma interrogação valendo com pressa, eu sou um surto atirado a queimar roupa, eu tenho atalhos ainda não percorridos, eu tenho palavras desgastadas e nulas, eu tenho uma voz penífera e cortante, eu confesso, sou intrusa, sou inúbio, sou inúmera. Daniela Caldini.